Governador Vladares, dessa vez no bairro São Cristóvão, outra ação realizada pela Polícia Militar foi registrada. É a Operação Mateus 59. Os militares realizavam um patrulhamento quando receberam denúncias de que havia uma motocicleta. Viu aí, ó? Produto de furto. Estava onde? Escondida às margens da linha férrea. É o que alguém disse através de uma ligação, de uma denúncia. Os policiais foram até o local e apreenderam o veículo. Ao realizar a consulta no sistema informatizado, uma queixa para o veículo foi constatada. A moto foi apreendida, removida ao prático, credenciada e será devolvida à vítima. É a vítima que deve estar sorrindo, mas de com força. Moto recuperada.